O que é o currículo Lattes? Cara, eu acho muito bom você começar por essa pergunta, sabia? Porque mesmo a galera que está no mundo acadêmico, não necessariamente as pessoas sabem o que é o currículo Lattes. Podem ter ouvido falar, podem ter recebido alguma... Já podem ter lido, mas não juntaram o nome à pessoa, digamos assim. Então, é legal a gente começar por essa pergunta mesmo, né? O currículo Lattes, basicamente, é a principal plataforma de currículo de acadêmicos no Brasil. Tem gente até que diz que ele é o Facebook dos acadêmicos. É uma invenção, assim, até onde eu sei, tá, Arthur? É uma invenção nossa, até onde eu sei, criada no início aí desse século, salvo engano. E é algo que é muito legal, muito importante, sabe? Apesar de dar um trabalhão gigante, que no final do dia ninguém gosta de atualizar Lattes, mas é uma coisa muito importante, porque no país a gente encontrou um mecanismo de padronização dos currículos acadêmicos. E isso é um passo bem legal. É uma excelente plataforma, apesar da galera não gostar de preencher. É uma plataforma que tem os seus defeitos, mas no geral é uma excelente plataforma. Ela entrega o que promete. É uma plataforma completa. E ela praticamente, cara, registra ou tem a possibilidade de registrar toda e qualquer produção acadêmica e atuação profissional, que seja uma atuação acadêmica, que você teve não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então, aquela pessoa que tem o hábito de já criar o Lattes e já ir colocando ali no Lattes tudo o que ela faz e tudo mais, ela não deixa represar, né? Fica às vezes um ano, dois anos sem atualizar. Ela tem a chance de depois usar aquilo ali como um grande currículo acadêmico, inclusive porque lá você tem a possibilidade de inserir toda a sua trajetória acadêmica, toda a sua atuação profissional acadêmica, tudo o que envolve sua produção. Então, é uma plataforma muito legal, muito, muito interessante, que funciona. E não bastando, eu sou fã do Lattes, adoro Lattes, diferente da plataforma Sucupira, que eu odeio com todas as almas, mas a plataforma Lattes, eu tenho carinho por ela. Ela ainda permite hoje a tua integração, por exemplo. Ela integra com outras coisas internas do mundo brasileiro acadêmico, como, por exemplo, com o diretório de grupos de pesquisa do CNPq, com os mecanismos de pedido de financiamento do próprio CNPq, mas ela também, nessa plataforma, ela se integra com alguns outros mecanismos que são muito usados no mundo, como, por exemplo, o Orcid. Orcid, ele é um CPF universal do acadêmico, né? Então, a gente tem lá o numerozinho, quem quiser pode criar o seu Orcid, tem o numerozinho e é um CPF seu, que você cria, e ele é um número de identificação seu, enquanto acadêmico, no mundo inteiro. E ele hoje permite integração, o Lattes permite integração com o Orcid, ou seja, duas plataformas independentes, mas que transferem dados. Ou seja, cara, o Lattes é muito legal, o Lattes é muito importante para qualquer acadêmico que queira ter uma trajetória no Brasil, né? E, principalmente, ele é uma vitrine acadêmica que não pode ser ignorada. Se você tem qualquer pretensão aqui no Brasil, eu não estou dizendo se você quer fazer uma carreira nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, até muitas universidades fazem processos seletivos usando o LinkedIn da pessoa. Assim como na Europa, você tem Europass, assim como em certos países você tem Degós, como é lá em Portugal, o Lattes é o nosso, tá? E o Lattes, ele é muito importante, é uma vitrine acadêmica, e quem quer, quem tem pretensões acadêmicas no Brasil e não está fazendo Lattes, só restam reações bovinas mesmo. Mas, cara, é muito interessante mesmo, né? É uma vitrine, e o Facebook, por exemplo, ele é uma vitrine da tua vida pessoal, só que ela não é uma vitrine oficial, bom? Agora o Lattes é uma vitrine oficial na questão acadêmica, né? Tudo vai cair lá. Todo mundo no Brasil vai olhar o teu currículo Lattes. E aí Tchau.